Uma hipocrisia gravada no flagra, essa cantora arrasta multidões com suas músicas cheias de palavrões e dá quebra total de princípios e valores familiares. As músicas atualmente de vários cantores, inclusive dessa cantora, tem quebrado tudo o que os pais ensinam para os adolescentes, tem ensinado tudo ao contrário. Mas repare bem no que ela faz quando a filha dela entra no ambiente. O que você acabou de pegar no flagra foi uma hipocrisia gravada. A grande maioria da mídia é comprada pela nova ordem mundial. Novelas, filmes, séries, músicas, são todos comprados. Com isso, eles têm uma sociedade fraca, um mundo em caos, para implementar a nova ordem mundial. Mas esses artistas sabem muito bem que o que eles ensinam não serve para eles mesmos. E soltam esses venenos mortais, mas não deixam sua própria família consumir. Muitos deles pregam a destruição da família tradicional, mas as suas famílias são tradicionais. Por isso, jovens, quando forem se alimentar de lixos assim, lembrem-se que para os filhos deles, eles não entregam esse veneno.